Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Assembleia do Campo. Hoje nosso entrevistado é o presidente do Sindicato dos Técnicos Agrícolas do Espírito Santo, Antônio Carlos Balbino. Ele vai falar sobre a contribuição desses profissionais no desenvolvimento da agricultura e da pecuária nacional. Antônio Carlos, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado, eu que agradeço. Bom, o ensino de técnico agrícola já tem mais de um século no país, é isso mesmo? Tem sim, Vardelê. Nós já existimos de fato há mais de 100 anos. A primeira escola de formação de técnico agrícola foi no Rio Grande do Sul, na província de Viamão, e ela data a fundação dessa escola em 1911. Então, portanto, nós fizemos, estamos ainda comemorando o centenário da profissão dos técnicos agrícolas, que são profissionais de nível médio no Brasil. E esse ensino, como que ele tem se desenvolvido no país? Vardelê, o ensino, ele é muito importante para o nosso país. A formação de técnico agrícola, essa profissão, ela não começou por um acaso. Existia a necessidade de desenvolvimento. A gente sabe que o Brasil, ele era o Brasil rural, a maioria da população se encontrava no setor rural. Existia a necessidade de produzir para exportar mais, para fazer com que o Brasil melhorasse nas suas divisas, e também para desenvolver algumas atividades que elas eram realizadas, assim, de forma ainda muito arcaica, sem tecnologia nenhuma. Então, a formação, ela foi nesse sentido de possibilidade que existisse profissionais que ele tivesse nesse interior do Brasil, nesses rincões brasileiros, trabalhando com as famílias que moravam ali, para fazer o seu desenvolvimento integrado, um desenvolvimento que levasse em consideração todas as doenças de desenvolvimento, as questões econômicas, mas as questões também, até essa palavra hoje não é muito usada, mas a gente poderia colocar, assim, desde o início, essa preocupação de produzir com sustentabilidade. O impacto maior disso, acredito, é relacionado à produtividade, né? No final da história, é o que acaba resultando no aprimoramento dessas técnicas agrícolas? Exatamente, porque a agricultura de... Vamos falar de 100 anos, mas de 50 anos atrás, de 30 anos atrás, ela era muito diferente do que é praticada hoje, né? E a produtividade sempre foi uma preocupação, tendo em vista que a população mundial, do planeta, ela vem crescendo, né? E cada vez mais existe essa preocupação de você produzir alimento. Nós estamos falando no Brasil, que é um país que tenha bem distribuído, do que existe facilidade de produzir, mas nós sabemos que o nosso planeta ainda morre gente de fome ainda, né? Então, nós precisamos garantir essa produção de alimentos, né? No caso do Espírito Santo, a partir de que ano o ensino de técnicas agrícolas começou a ser praticado aqui no Estado? Aqui no Estado, foi em 46 que criaram a primeira escola, né? A Escola Agrícola de Santa Tereza, escola até que depois, em 72, eu me formei lá. E essa escola, ela recebia alunos não só do Espírito Santo, mas de todo o Brasil. Até hoje ainda recebe muita gente fora, só que hoje é IFES, né? Houve uma transformação nessas escolas e depois tinha mais duas escolas federais aqui no Estado, que era a Escola de Alegre e a Escola de Itapina. Depois o MEP, que tem uma outra proposta pedagógica, também instalou, através do padre Humberto, que veio em 66 aqui para o Espírito Santo, ele instalou as escolas agrícolas familiar. Essas escolas, com essa proposta diferenciada, ela começou em Anchieta, em Olivânia, e depois foi espalhando em Vinhático, Pinheiros. E hoje, ela, mesmo as que não são do MEPs, elas são escolas municipais. A partir do momento que o ensino de segundo grau ficou na responsabilidade do Conselho Estadual de Educação, ela tem se desenvolvido bastante. Então, eu não sei nem te quantificar, sim, hoje, porque vai sendo criado nesses municípios, a cada ano, muitas escolas agrícolas, né? Então, hoje nós temos aí mais de umas 15 escolas que formam técnico agrícola. Agora, a gente sabe que a pesquisa agropecuária, ela já é, inclusive, modelo de exportação, né? No caso do ensino de técnicas agrícolas, já o senhor diria que também atingiu um modelo que seria referência para outros países? Olha, o profissional de nível médio, a cada dia é realçado isso na imprensa, na mídia, a necessidade dele. Porque esse profissional de nível médio, ele é um profissional que, ele é bem diferenciado, ele é um profissional que a gente tem até o hábito de falar que ele ensina a fazer fazendo, né? Principalmente os técnicos agrícolas. Mas nos outros países, principalmente os países vizinhos também, tem a figura do técnico agrícola, né? E no Espírito Santo e no Brasil, é uma formação que ela realmente deu uma contribuição e está dando uma contribuição para o desenvolvimento muito grande. O Brasil, com essa história de ser o celeiro do mundo, e depois ter também essa questão ambiental, né? Hoje a preocupação é muito maior na formação. Eu acho que aí existe uma preocupação grande de nossa parte, da nossa organização, para que o ensino, ele seja um ensino que ele atenda à necessidade da agricultura, que ele atenda, que ele tenha um perfil que o nosso contratante espera que ele tenha, mas também que tenha uma preocupação com a questão ambiental maior hoje, que é a preocupação do planeta, na questão de você produzir. Mas a gente não pode levar em conta só a questão financeira, né? Você tem que olhar outras coisas que são muito mais importantes hoje do que só a questão financeira. Até porque, em 1945, por exemplo, nós tínhamos 68% da população no setor rural. Em 2002, nós tínhamos em torno de 20,48% da população rural. Nesse último levantamento de 2010, nós temos só 16,30% no setor rural. Então, já houve esse êxito, já houve esse afastamento, mas cresce uma responsabilidade muito maior ainda, porque o volume de pessoas que estão produzindo alimento no setor rural, ele é muito menor. E a população que demanda mais alimento, e principalmente alimento sadio, alimento que ele seja produzido, levando em consideração todos os cuidados para que as pessoas possam comer com segurança, é muito maior. O senhor diria, então, que um jovem que esteja interessado em fazer um curso de técnico agrícola, ele teria que estar antenado, principalmente com essas questões ambientais, a questão do desenvolvimento autossustentado, por aí? Eu acho que nem o jovem está pensando nisso. Mas eu acho que deveria existir a preocupação, principalmente do nosso governo, dele estar formatando esse ensino, levando em consideração essas necessidades. Porque eu não posso ir para o campo levando pacote, como nós já vimos que isso não deu certo há um tempo atrás. Hoje, por exemplo, um dos grandes problemas nossos no meio rural é a questão dos agrotóxicos. Você imagina se for colocado... E aí nós temos diversos produtos, muitos perigosos, que são, inclusive, produtos carcinogênicos, produtos que causam muito mal à saúde, que podem ser utilizados em um produto, em um alimento, em uma fruta. E aí a figura do técnico é muito importante lá no campo, para ele estar orientando o produtor para fazer isso de maneira bem adequada. Porque existe um interesse mundial de estar se vendendo coisas, insumos, porque é uma questão financeira, questão econômica. Então, se consome muito, às vezes, muito mais daquilo que realmente necessita. Então, por isso, também que é importante a figura do técnico lá, para ele estar prescrevendo esses receituários, de maneira que o diagnóstico da doença ou da praga que está atacando faça que seja utilizado esse produto. Não pode ser usado de qualquer maneira. Então, é muito importante a figura do técnico agrícola no campo, para esse cuidado da questão do agrotóxico, que é além ainda dos alimentos, mas tem a questão da natureza, de estar contaminando o solo, está contaminando a água, está contaminando o ar. Hoje a gente vê aí São Paulo, por exemplo, quando chove, a chuva é ácida. A gente tem informações que tem muito produto com resíduos muito graves. Então, é uma questão muito importante essa questão do agrotóxico. Agora, voltando um pouquinho aqui ao centenário da profissão de técnico agrícola, que você havia citado no início. Vocês lançaram um livro, parece que há também um produto, um vinho, que está sendo fabricado por um técnico agrícola. Se eu pudesse contar um pouquinho. É porque eu acho que toda a data, a comemoração dela tem que ter um marco, alguma coisa. Então, nós fizemos, editamos um livro, contando a história dos 100 anos, e a história é bastante interessante, porque a nossa profissão começou em 66, quer dizer, ela começou em 1911, mas só depois que foi criada, de fato, a profissão, através da Lei nº 5.524, em 68. E depois de 17 anos que nós conseguimos regulamentar essa profissão, somente em 1985, que nós regulamentamos, colocamos todas as atribuições dessa lei. E, nesse momento, durante esses 17 anos, foi 17 anos de luta, porque existiam outros interesses, já que nós... Aí já tinha uma briga corporativa com outros profissionais que não tinham interesse, o sistema, o conselho também, que era para fiscalizar o exercício, e tinha interesse corporativo. Mas tem uma história, assim, bem grande, né? E por isso que esse 100 anos, para nós, é comemorado, assim, com muita ênfase. E aí, nós fizemos um congresso lá em Bento Gonçalves, né? Lá no Vale do Vinhedo, onde nós temos a produção lá de um vinho das Casas Valduga, que é de um teco agrícola também. E aí ele fez um vinho centenário, né? Para nós, em comemoração a esses 100 anos. E, nesse livro que conta a história dos teco agrícola, tem até um fato para nós, assim, que é muito positivo, que é o Leonel Brizola, né? Que foi governador do Rio, governador do Rio Grande do Sul, deputado várias vezes, uma figura, assim, bastante emblemática. E que ele é teco agrícola e ele foi tesoureiro da primeira associação gaúcha de teco agrícola. Então, esse livro conta essa história todinha, que eu acho que são coisas que não podem ficar perdidas, né? A história do teco agrícola, não só do teco agrícola, né? Mas de qualquer outra categoria, eu acho que tem que ter registro. Então, foi mais com esse pensamento que nós, com bastante sacrifício, fizemos esses livros, né? Que está acessível para qualquer pessoa que quiser no nosso sindicato lá. Nós temos esse livro para estar vendendo, comercializando também, para os técnicos e outras pessoas, né? Que quiserem saber sobre a nossa profissão. Ok, Antônio Casas, nós vamos fazer um rápido intervalo. É rapidinho, já já a gente volta. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Assembleia do Campo. Hoje, entrevistando o presidente do Sindicato dos Técnicos Agrícolas do Espírito Santo, Antônio Carlos Balbino. Antônio Carlos, para o pessoal entender um pouco mais, você poderia explicar o que, afinal de contas, o técnico agrícola faz, as funções dele? As nossas atribuições, ela consta na legislação, no decreto 90.902, e no 4.560, que é mais recente, de 2002. E ali está compilado todas as nossas atividades, aquilo que o técnico pode fazer e aquilo que não está previsto para ele fazer. Mas, de forma prática, no campo, nós fazemos assim, nós damos assistência ao agricultor na produção, nós trabalhamos na extensão rural, através da empresa pública que tem aqui no Estado, que é o Incaper, nós temos hoje ativo uns 80 técnicos agrícola. Nós também, através do resultado do nosso trabalho, nós temos ocupado alguns espaços também nas cooperativas, hoje nós temos, por exemplo, a cooperativa de leite de Alfredo Chaves, o presidente dela é um técnico agrícola, o Romar Botec, nós temos também, de Dores do Rio Preto, um outro técnico agrícola, nós temos também técnicos agrícola prefeito, em consequência do trabalho, eles também foram convocados para fazer gestão de municípios, hoje nós temos quatro municípios que são dirigidos por técnicos agrícola, o Pinheiros, que é o Antônio Carlos Machado, o Barrigueira, lá em Nova Veneça, o Conviz, que é Teumir, que é técnico agrícola também, tem até uma dobradinha de técnico agrícola, lá em Nova Veneça, o Marechal Floriano também, o Lidinei, que é técnico agrícola, e tem também o Romualdo Milanês, de Boa Esperança, também é técnico agrícola, e vários vereadores, secretários municipais de agricultura e outras secretarias também, então o técnico se destacou bastante no Espírito Santo pela atividade dele, com atividade de proximidade, e que é reconhecida hoje pela sociedade. A atuação de vocês hoje no Estado, quais as principais demandas? Hoje nós estamos nessas atividades mais focados na organização, tanto da nossa profissão, mas também para a gente contribuir para organizar a produção, a comercialização, organizar a discussão também, porque hoje os problemas não são mais delimitados, o problema do setor rural, o problema... A mesma violência, Wanderlei, que tem hoje aqui no setor urbano, aqui nas metrópoles, tem lá no interior. Os sequestros que tem aqui, tem lá no interior. A droga, que é um fragelo humano hoje aqui, é também lá no interior. Então, a gente tem que estar trabalhando esse desenvolvimento sintonizado com as questões também nacionais até. Então, essa preocupação de a gente estar bem organizado enquanto categoria, para a gente também estar contribuindo com o governo, contribuindo com a sociedade, na forma de estar discutindo também, e até porque algumas coisas, Wanderlei, são responsabilidade nossa dos tecoagríacos. Por exemplo, a questão ambiental. Se nós não estivermos discutindo isso, se nós não estivermos apresentando alternativa para isso, quem que vai apresentar? Porque é o técnico que tem algum conhecimento e que está mais lá presente. A questão do envenenamento dos nossos rios, a questão da produção, e até também o seguinte, se você for para outro país, por exemplo, se você for na Itália e você quiser produzir leite, você só produz leite lá se algum produtor que estiver na atividade, ele sair. Aqui não, no Estado e no Brasil, a gente, qualquer um entra na atividade, se o cara chegar aqui e falar, vou plantar 10 milhões de pés de café, ele produz 10 milhões de café, mesmo que isso cause um impacto muito grande para aqueles produtores pequenininhos. Então, a gente precisa começar a fazer essa discussão. Onde nós queremos chegar? Quais são os nossos problemas atuais? Qual a nossa vocação, de fato, até na produção? Então, são discussões que não é só a questão de produzir, mas a questão também da gente estar organizando o nosso setor, o setor agropecuário. Agora, o número de técnicos agrícolas é suficiente para atender a atual demanda aqui no Estado? Não. Por exemplo, eu te falei aí, no INCAPER tem 76 técnicos ativos. Peguei ontem com o presidente, o Davi, presidente do IDAF, tem 176 técnicos. No IEMA deve ter aí menos de uma dezena de técnicos. Então, nós precisávamos de técnico em cada comunidade desse Estado nosso. Nós precisávamos de estar formando técnicos, mas formando também com esse perfil. Porque hoje tem muita escola que está formando, mas aí a pessoa vai fazer outros cursos. Até porque a remuneração também não está motivando o profissional a ir para essa área. Então, existe uma necessidade muito maior, mas também tem que ter um salário condizente para isso. Tem que ter uma proposta do governo também para estar fazendo mais concurso, para estar empregando mais. Inclusive, nesse sentido, nós vamos estar no próximo dia, nós pedir uma audiência com o governador, Renato Casagrande, nós vamos estar levando essa preocupação e esse pedido nosso. Porque também não adianta ficar formando muito técnico se o Estado não absorve, se o Estado mais no setor público. Porque na iniciativa privada, os técnicos, por exemplo, hoje mesmo, eu estou indo agora de tarde lá para Ibitirama, às 19 horas, nós vamos ter uma reunião lá na Secretaria Municipal com os trabalhadores das iniciativas privadas, tratando da questão salarial deles. Estão fazendo já a campanha salarial de 2013, 2014. Então, o setor privado está absorvendo muito. Eu queria que você falasse um pouco para a gente a respeito do relacionamento dos senhores aqui com o Parlamento. Algumas audiências públicas na Comissão de Agricultura, não parece que vocês participaram. Como é que está sendo essa relação? Sempre as demandas do sindicato, por exemplo, o que eu represento, é mais na questão de estar melhorando as condições salariais e as condições de trabalho. Aqui no Estado, por consequência dos profissionais que são de autarquia, Então, todo o plano de remuneração ou de adequação do plano de cargo e salário é feito pelo governo. E nós estávamos tendo uma dificuldade, porque os tecoagrícolas dessas empresas, Incapera e IDAF, eles tinham sofrido alguns prejuízos. Então, nós mantivemos contato aqui com os deputados e fomos bem recepcionados até, porque fomos convidados para a gente estar expondo as nossas dificuldades lá na Comissão de Agricultura. E nós estivemos aqui relatando o que nós estávamos querendo e fruto disso está sendo marcado também nos setores do governo, uma discussão para a gente estar tratando disso, para viabilizar algumas dificuldades que nós estávamos tendo. Mas, de forma geral, nós estamos fazendo essa interlocução, não fazia com muita ênfase, mas a gente agora vai, eu acho que está tendo uma aproximação boa. Hoje, a Assembleia Legislativa conhece o tecoagrícola, mas conhece a nossa profissão, conhece a nossa necessidade. Então, a gente está tendo uma receptividade muito boa aqui. Quais são os principais desafios da categoria de vocês? Pois é. O desafio, hoje, é uma formação boa, e aí a gente tem que fazer essa discussão da formação, porque a formação boa é aquela formação que atenda o interesse da sociedade e que atenda o interesse daquela pessoa que vai contratar o profissional, ou daquela instituição, ou daquela cooperativa, ou daquela empresa. Então, esse perfil tem que ser feito, mas ele tem que respeitar a legislação, porque tem coisa, Mordele, que a gente só consegue fazer se isso estiver na atribuição, se estiver na lei. Então, mesmo que você queira fazer, se não tem essa atribuição, você não vai poder fazer. Então, esse é um desafio nosso, de estar fazendo a adequação da proposta que tem na grade curricular, nos conteúdos programáticos, a gente está fazendo com que a escola desenvolva isso, em sintonia com a nossa legislação. A outra questão é a questão de melhorar o salário desses profissionais. E, nesse âmbito, nós estamos com um projeto também tramitando no Senado para estabelecer o piso da categoria. Mas estamos também tratando de forma paralela, através das convenções de salário. E um desafio, eu acho, maior até, igual eu falei, que a população vem decaindo, hoje nós estamos aí 16% em alguma coisa só. A perspectiva é que isso chegue talvez aí a uns 12%. E hoje nós só temos pessoas de idade, principalmente na agricultura familiar, os jovens estão saindo. Isso é um desafio maior, eu acho que não só dos tecoagrícolas, mas é um desafio do governo, da sociedade, de manter essas pessoas lá para que essas pessoas possam estar produzindo. E, em alguns países, por exemplo, na Argentina, o setor urbano tem uma relação muito boa, muito forte com o setor rural. As pessoas participam, as pessoas interagem. Não tem mais esse negócio do homem do campo e o homem da cidade. Então, isso é um outro desafio que a gente tem que trabalhar. Antônio, eu queria que você falasse para a gente a respeito da qualidade do ensino de técnicas agrícolas aqui no Estado. Como é que está o nível, é possível fazer uma comparação em relação a outros Estados? Borne de Lei, eu não posso comparar o que está sendo feito aqui com os outros Estados, porque a gente não tem um trabalho para estar medindo isso. Por exemplo, Santa Catarina, nós temos lá o Sindicato Santa Catarina, que ele tem um trabalho com todas as escolas, eles criaram, na verdade, um fórum, um conselho, que eles discutem a questão do ensino agrícola, principalmente nos desafios que tem da agricultura, o que é que precisa contemplar na formação e também na questão daquilo que é recomendado, da grade curricular, do conteúdo programático, para atender a legislação profissional. Aqui, nós não tivemos como fazer isso ainda. Há uma época, nós ensaiamos isso, há uns 10 anos atrás, fizemos alguns encontros, algumas avaliações, mas no sentido do perfil que o mercado estava buscando do teco agrícola. Mas depois nós não tivemos condição de continuar. É uma boa pergunta, mas eu não tenho a resposta comparativa com outros Estados, não. Mas o MEC tem uma preocupação de formar, é uma política nacional, hoje com a questão dos IFES, eu acho que vai equacionar muito isso aí. E tem a questão das escolas que têm a orientação pedagógica diferente, a escola do MEPs, e que é muito importante, porque fica 15 dias na propriedade e 15 dias na escola. E aí eles trazem os problemas lá da escola, lá da propriedade para a escola, e levam as informações da escola para ser implementado na propriedade. Isso mais na atividade de agricultura familiar. Nós estamos chegando ao final do programa, mas se você quiser fazer algum acréscimo, citar mais alguma coisa, fica à vontade. O que eu queria, na verdade, era agradecer à TV Assembleia por essa oportunidade que está dando, da gente estar mostrando um pouquinho da nossa atividade, da nossa profissão, que para nós nos enche muito de orgulho, a profissão de teco agrícola. A gente tem bem claro, assim, a contribuição que a gente pode dar para o país, sem querer ser prepotente, mas nós sabemos da nossa importância, da gente estar ajudando a construir uma política agrícola, para a gente estar ajudando a produzir alimento sadio, para a gente estar podendo ajudar a não degradar o ambiente. Então, essas questões todinhas. Então, eu queria agradecer à Assembleia, agradecer principalmente ao secretário de Comunicação Social, Marcelo, por essa oportunidade, e todos vocês. E eu acho que até parabenizar a TV Assembleia, porque é uma coisa, assim, diferente, talvez, a questão profissional. Eu acho que eu imaginava, assim, que a TV Assembleia era mais para discutir coisa interna, fora aqui, né, da política e tal, e a gente, essa abertura, né, para as profissões, né, a sociedade está mostrando o que ela está fazendo, muito interessante. Então, eu queria agradecer e parabenizar. Nós que agradecemos, né, a tua participação aqui conosco. E a você que nos acompanhou, obrigado pela audiência. Este programa pode ser assistido também pela internet. Nosso site www.al.es.gov.br Obrigado e até uma próxima oportunidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto